O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de batujada O fazendeiro está de parabéns Tem lua cheia, chapéu de couro, gibão Tem cavalo, tem morão, vaquejado e uma boiada Tem três açores, duas caixas e um barril Pede um dozeiro onde canta a passarada Tem três açores, duas caixas e um barril Pede um dozeiro onde canta a passarada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de batujada O fazendeiro está de parabéns O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de batujada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de batujada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem mulher branca, tem lourinho, tem morena no terreiro Na fazenda tem uma linda festança E na varanda tem forrozeiro tocando Forçada requebrando vai até de madrugada E na varanda tem forrozeiro tocando Forçada requebrando vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem que eu amo vaquejada Esse é meu esporte brasileiro menino Esse aqui é o aluno e um vaqueiro diferente Oh meu fóssão bom de laço É lação de derrubando o raqueiro Segura o trem bom É lação de derrubando o raqueiro Ei meu raqueiro Porrozão bom de laço É lação de derrubando Sou aquele apaixonado, hoje estou desprezado Meu amor me abandonou Já sofri, eu já chorei, até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar, solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você foi embora, mulher desde aquela hora Tô à beira da loucura Minha vida era tão doce, de repente se acabou Hoje só resta amargura Vejo mal me consumindo, nem sente que estou sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se for pra festa ligado, bebo, fico embriagado Comento com os meus amigos Oh mulher sem coração, eu não sei qual a razão Que ela fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixa de beber não posso E te esquecer não consigo Cai a tarde e o sol se esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Vem a ânsia e me consome Troca o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Vejo eu e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me serve no seu lugar Vem mulher dos sonhos meus Vem amor, aqui estou eu Pronto pra lhe receber Se tu resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer Tenha certeza meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Tenha certeza meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Mariana Gravações Registrando tudo ao vivo Mariana Gravações Foi numa festa de gato Com meu cavalo alazão E eu, aquele encorado Pra corrida de morão Encontrei uma linda morena Que laçou meu coração Corri ao gado e o raqueiro Na maior animação Nas mulheres que passeavam Entre doiras e morena Tinha uma linda pequena Que me dava enrogação Cresceu em mim o desejo Feito lava de vulcão Ser vencedor da corrida Da morena o campeão Depois dos pontos contados Naquela festa ligado Sei que fui fraco demais E não fui classificado Mas a morena me disse Você é bom do amor É meu aquele sonhado Me ame agora por favor Mas a morena me disse Você é bom do amor É meu aquele sonhado Que ame agora por favor Foi numa festa de gado Com meu cavalo alazão E eu, aquele encorado Da corrida de morão Encontrei uma linda morena Que laçou meu coração Corri ao gado e o raqueiro Na maior animação Das mulheres que passeavam Entre doiras e morena Tinha uma linda pequena Que me dava enrogação Cresceu em mim o desejo Feito lava de vulcão Ser vencedor da corrida Amor em campeão Depois dos pontos contados Naquela festa ligado Sei que fui fraco demais E não fui classificado Mas a morena me disse Você é bom do amor É meu aquele sonhado Me ame agora por favor Mas a morena me disse Você é bom do amor É meu aquele sonhado Me ame agora por favor Ei, me dá ligado Essa é a história Do vaqueiro apaixonado Ei, me dá ligado Essa é a história Do vaqueiro apaixonado Ei, meu vaqueiro E agora é variando gravações É de virando que está ao vivo e vai É a cidade do Cisano Ei, meu vaqueiro Vou contar uma história Que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração E até o meu alazão Os olhos dela bateu A morena era parceira Do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúmes Não quis mais correr no carro O boi saiu do jiquiri Meu cavalo aguou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois saiu do spinote Que a velha se adorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dom Ele dá todo sustento Tudo isso fosse um medo Acabar ciumento Vou contar uma história Que comigo aconteceu Uma festa de vaquejada Uma morena apareceu Tocou o meu coração E até o meu alazão Os olhos dela bateu A morena era parceira Do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúmes Não quis mais correr no carro O boi saiu do jiquiri Meu cavalo aguou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois saiu do spinote Que a velha se adorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dom Ele dá todo sustento Isso tudo fosse um medo Acabar ciumento Ela só me derrubou Meu beija-flor Meu beija-flor Que aos aros se peneirou Que as asas mudou de cor Vou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Que aos aros se peneirou Que as asas mudou de cor Vou pra lá e pra cá E da ciência humana Tem muito se admirar Faz túnel rasgando a serra Navio cortando o mar Faz avião voador Só não faz igual o senhor Que fez o meu beija-flor Vou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Que aos aros se peneirou Que as asas mudou de cor Vou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Que aos aros se peneirou Que as asas mudou de cor Vou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu amor brigou com mim Não queria me beijar Um dia no jardim Passeando no bom mar Quando eu vi meu beija-flor Sugar o perfume da flor Seu coração se abrandou Voltou a me procurar Meu beija-flor Meu beija-flor Que aos aros se peneirou Que as asas mudou de cor Vou pra lá e pra cá Meu beija-flor Meu beija-flor Que aos aros se peneirou Que as asas mudou de cor Vou pra lá e pra cá Que aos aros se peneirou Que aos aros se peneirou Já tive tudo na vida De causar recordações Mas só uma dessas coisas Foi minha grande paixão Não foi carro nem mulher Foi um cavalo campeão Não foi carro nem mulher Foi um cavalo campeão 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 era um cavalo Ligeiro, veloz e rápido Era bom de boi na pista E também dentro do mar Se o boi fizesse carreira Caia por cima do rádio Se o boi fizesse carreira Caia por cima do rádio Campeava dia e noite E nunca se enfadou Pois trazia o gado todo Do cerrado ao matador Na festa de vaquejar Ganhou o prêmio de valor Na festa de vaquejar Ganhou o prêmio de valor Se o boi voltasse da porteira Campeão não perdoava Fizava fundo no chão Que suas patas enterrava Antes de sair do baio Campeão lhe derrubava Antes de sair do baio Campeão lhe derrubava O seu dono era um homem Respeitado o que fazia Pegava a boi na campina E também na paularia Estou falando do homem Do baqueiro Zacarias Estou falando do homem Do baqueiro Zacarias Campeão deixou saudade Por onde ele passou São Domingos e Valente Santa Luz e Capim Grosso O gado lhe respeitava O que ele sempre domou O gado lhe respeitava O que ele sempre domou Campeão era um cavalo Que amava o que fazia Nunca caiu num buraco Se lhe chamar, se lhe ria Pega a boi nas vaquejadas No cerrado mata fria Pega a boi nas vaquejadas No cerrado mata fria Toda raça deste mundo Tem que ter um ganhador O cavalo campeão Ele tinha um domador Ele era o Zacarias O baqueiro vencedor Ele era o Zacarias O baqueiro vencedor O cavalo campeão Nos trouxe muita alegria Hoje só resta saudade De tudo que ele fazia O cavalo campeão E o baqueiro Zacarias O baqueiro Zacarias Zacarias hoje está velho Tem 64 anos Hoje está velho e cansado Não está mais enxergando As lágrimas descem do rosto A saudade lhe matando As lágrimas descem do rosto A saudade lhe matando Parabéns grande vaqueiro Pela contribuição Pelos prêmios que ganhou Em todo esse maranhão Eu falei de Zacarias E o cavalo campeão Eu falei de Zacarias E o cavalo campeão Eu falei de Zacarias Eu falei de Zacarias Papai foi meu professor Meu herói, meu grande amigo Ensinou cantar toada Desde o tempo de menino Papai vou agradecer Cantando eu vou dizer Seu filho ama você Bora vaqueiro Em corrida de morão Papai era respeitado Em peca de boi no mato Foi vaqueiro barro amado Hoje tem mais de setenta Muito velho e cansado Não pode mais chamar gado Mas se lembra do passado Quando lembra ele chora Seu peito lhe atormenta E o seu coração chora Hoje está na belice Leve esse amor comigo Para as festas e vaquejadas Ofereça essa doada A todos os papais do mundo Seja rico ou seja pobre Preto, branco ou vagabundo Filho, lembre dos seus pais Não esqueça jamais Foi eles que lhe trouxe ao mundo Filho, lembre dos seus pais Não esqueça jamais Foi eles que lhe trouxe ao mundo Oh meu bom de laço Segundo é vaqueiro Aqui é laçando e derrubando o menino Oh nele de Petrolã É o vaqueiro velho Fui numa festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa Escutei logo um boato Tome cuidado Quando o boi entrar no mato Que o boi cigano É ligeiro a um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou E foi, foi falando Esse boato corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano Que deixa ele amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o rastro dele Saí andando Mas na frente avistei ele Dei quatro gritos E botei o cavalo nele Corri com ele Em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saí correndo A procura da bachada Deixando pedra E catilheira arrancada Fui pegar ele Lá dentro de um grudilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no troco de aroeira Ficou o cheiro da cascada catinheira No meu chapéu, na perneira e no gibão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Ei meu raqueiro É a cidade do Cisar É laçando e derrubando Ei meu raqueiro Você é bom de laço ao vivo, meu irmão É laçando e derrubando Quem passar que estou passando Vai chorar o que eu chorei De amor, mas o despreio Foi tudo o que eu conquistei E jurou amor pra sempre Este romance da gente Sinto que chegou ao fim Foi rápido feito fumar Agora sei que a cachaça Vai tomar conta de mim Morri dentro um gole e outro Tô vivendo desse jeito Não tenho mais alegria Essa dor dentro do peito Me atormenta noite e dia Às vezes sinto agonia Acho até que vou morrer Meu coração condenado Batendo descompassado Vou saudade de você Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém Quem me vê sabe que sou Do amor mais um refém A tristeza me consome Se alguém chamar seu nome Eu começo a lamentar Cabisbaixo pela rua Olho uma foto sua Corro pra mesa de um bar Se há bem outro alguém Mas não esqueça de mim Eu poderia amar demais Eu estou vivendo assim Se o dia quiser voltar Estou naquele lugar Aonde você me deixou Um pouco mais abatido Pois o que eu tenho sofrido Foi por causa desse amor Eu tô sem você querer Ao meu coração pisgou Foi seu jeito de andar Seu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela Me apaixonei por ela Agora tô sem sair De paixão estou doente Você é internado, gente Na aldeia, baby De paixão estou doente Você é internado, gente Na aldeia, baby Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.